Isso é muito importante, é ponto-chave, e inclusive é um diagnóstico patente. Essa empresa, que é uma empresa grande, que é uma empresa gigantesca, que foi atrás da solução sistêmica, porque ela poderia seguir com a ideia do filme digital fora da abordagem sistêmica e seguir por esse caminho. É um backup a mais. Mas não, olha o que ela fez. Ela se deu conta de que ela precisava se integrar no RDC-ARC, se integrar numa visão sistêmica, e aquela abordagem de mídia independente, não atualizável, que ela poderia seguir? Não, ela veio e se inseriu no RDC-ARC, no Arquivematica, e foi financiar um projeto de software livre, olha que importante. Uma empresa do tamanho dessa foi financiar um projeto de software livre, que é o Arquivematica, com a empresa canadense Artefácula, que está registrado lá nos sites e documentações da mantenedora do RDC-ARC. E aí ela acabou reconhecendo a relevância da abordagem sistêmica. Então, para nós, para a área, e juridicamente falando, só vale quando isso está debaixo da cadeia de custódia digital arquivística. Quando essa tecnologia é usada aqui como um IP location, perdão a terminologia, um IP location, debaixo de um pipeline no Arquivematica, no Storage Service. Agora...